A reunião com todos os ministros do governo foi dedicada a um balanço das ações que vem sendo desenvolvidas desde o início da pandemia e foi transmitida ao vivo para todo o país. O presidente abriu a reunião lamentando as mortes pelo coronavírus e citou a Organização Mundial da Saúde que voltou atrás na liberação das pesquisas da hidroxicloroquina. O medicamento tem tido resultados positivos no tratamento aqui no Brasil. Bolsonaro também falou sobre a nova interpretação da OMS para pacientes assintomáticos que pode ter impacto nas medidas de isolamento social. Foi noticiado ontem, também de forma não comprovada ainda, como nada é comprovado na questão do coronavírus, mas que a transmissão por parte de assintomáticos é praticamente zero. Então isso vai dar muito debate e muitas lições serão tomadas. Então, com toda certeza, isso pode sinalizar a abertura mais rápida do comércio e a extinção daquelas medidas recitivas. O ministro Paulo Guedes fez um resumo das medidas econômicas para preservar empregos, apoiar pequenas e médias empresas, socorrer estados e municípios e garantir o sustento de trabalhadores informais. Um investimento de quase um trilhão de reais. Paulo Guedes anunciou que, além de estender o auxílio emergencial por mais dois meses, o governo vai unificar programas sociais e formalizar quem recebeu esse recurso. Há 40 milhões de brasileiros andando pelas ruas sem carteira assinada. Só que agora nós sabemos quem eles são. Nós digitalizamos e temos o endereço de cada um. E nós vamos formalizar esse pessoal todo, porque eles são brasileiros como todo mundo e eles eram invisíveis. Outro assunto tratado foi o auxílio emergencial de 600 reais. O presidente anunciou que quem ainda não conseguiu solicitar o benefício poderá fazer o cadastro nas agências dos Correios. Nós queremos pagar todos aqueles que fazem jus a esse auxílio emergencial. A gente sabe que o recurso é pouco, mas para quem perdeu tudo, 600 reais, ele sobrevive. E uma auditoria feita pela Controladoria Geral da União, em 30 milhões de benefícios, encontrou irregularidades em 160 mil. Além da fiscalização do auxílio emergencial, o ministro da CGU detalhou as iniciativas para evitar desvios nos recursos repassados a estados e municípios. E aí E aí E aí E aí